Gostou da minha lata? Minha latinha de estimação Mas Um toddy no pescoço É mais feio do que isso aqui, irmão Salve, salve família A equipe de 15 Beats na voz, naqueles piques, naquelas crocantes Pra aquela reação, chama a vinheta e sem mais No The Longest A equipe de 15 Beats na voz Obrigado Sim Então vamos lá, antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me siga Não sei se vai gostar pra ser na tela do seu YouTube de cada dia Se tu tiver pedido pra Galbit tem um link na descrição ali da lojinha Valeu, se quiser fortalecer aqui o canal Tá ligado? A comprar um microfone pra melhorar a qualidade de áudio Tem o link da vaquinha ali embaixo ali, se quiser É mano, se quiser ser um nome, dois de um Vai, família Vamos, 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 vamos Pôrra Bang Olha só, mano, olha esse nome MC Rael Abaixo Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, me desculpa Tabetino Ei Ei, ei Mano Ei 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 Caralho, o grau bom Som Mano 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 É só cê parar pra avançar no que eu disse É bem mais gostoso os dois cê no livro Cê vai me cobrar, mas vai brigar de novo Porque cê cria coisa que não existe Pronto, não tem problema cessado Vai ter baile que eu vou te ver com o outro Trai cê manda o olhinho no ato Eu dou risada que cê mexe o louco E o foda que eu amo esse jeito bandeira Com perigo e tampado no gol Não posso te atrair, tudo é mentira É que cê sabe, eu também sou perigoso E se o mundo acabar-se Vem que sou algum novo dia aí comigo Tá estranho Eu sei que pode ser uma fase Mas se quiser cê pode passar comigo Falo o que te amo e finge que acredito Pois eu confesso que eu também fingo Deixa comigo e dá uma coisa Se eles perguntam a gente é só amigo Ela me beijou contra a gente em verão Não sou diferente, chamou minha atenção Não gira essa roupa ouvindo esse som Veste com meu coração Que a papo não pega em cara Caralho, ele tem umas paradas Ele chuta as pessoas, né mano Não sou diferente, chamou minha atenção Não gira essa roupa Não tem 1,2,3,3,3,3,4,4,2,3,3,4,4,3,3,1,2,3,4,4,3,4,2,5,7,H1,2,3,3. Are you playing? ali no pacote, né, naquele ali no saldo conto. Quer com a visão? É, mano. Eu faço tudo com o Rael, com o senhor, Rael. Rael, Rael. Até que ele é bom. Só no puto. Só no puto, mano. Valeu? E porra não vem cair em cima, não, velho. Porra. Só no puto, não quer dizer que o cara é ruim, não quer dizer que o cara é... Tá ligado? Não tá mal nem nada. Só que ele não gosta. Cami. Cami. Gosta de slide, né? Cami. 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 Isso vai fortalecer. Não leva a nada do coração. Apera a minha opinião. Seja humilde, certo? Não vai de embalo. Porra. Ajuda pra se eu estiver precisando aí na medida do possível. Fica com Deus aí. Tudo de bom pra você. Se cuide e até a próxima.